E o que a gente trouxe informações tristes de um acidente que aconteceu na cidade de Tioitaba, onde uma idosa, uma senhora, né, acabou sendo atropelada. Isso no bairro Lagoa Azul, lá na cidade. Atenção, já vou avisar você. A gente conseguiu a imagem da câmera de segurança que registrou o acidente. Eu vou mostrar, mas já chama a sua atenção, porque a imagem é forte, tá? A imagem é forte. Na tela do balanço geral, olha a cena. A tela do balanço geral, olha a cena. O veículo fazia uma curva quando ele surpreendeu, foi surpreendido por essa senhora que fazia a travessia. Olha só, olha só. Olha, a imagem evidentemente que está borrada, né, evidentemente que está borrada. Olha o momento que ela fazia a travessia e a gente parou a imagem, aconteceu a colisão. O veículo rapidamente para, logo depois, né, logo depois de ter atropelado essa senhora. Rafael Ribeiro, que imagem forte, mas a imagem conta tudo, né, Rafael? Rafael, não só a imagem, como a cena do local também. Até porque agora há pouco eu estava lá, né, registrando o local do acidente. E dá para ver que nesse ponto aonde ela é pega pelo carro, aonde o carro acaba batendo nela, ela é arremessada por cerca de 5 metros à frente. Ou seja, tem o ponto aonde há marcas de sangue aonde ela foi atropelada e mais marcas de sangue aonde ela ficou caída até a chegada do SAMU. O SAMU foi até o local, fez os trabalhos de reanimação cardiorrespiratória, porque ela teve dois PCRs, que é a parada cardiorrespiratória. E na primeira tentativa, ali dentro da ambulância, até que ela voltou, né, mas aí eles continuaram, continuaram. Infelizmente, todo o esforço da equipe médica não foi suficiente para salvar a vida da dona Joana Almeida, de 64 anos. Esse é o nome dela. Joana Almeida, de 64 anos, até no primeiro momento ela não tinha sido identificada porque não estava com os documentos ali. E aí, como que ela, a família ficou sabendo desse acidente? Conversando ali com testemunhas, eles disseram que o marido, né, também idoso dessa senhora, foi até o local procurando pela Joana, né, e aí foi informado, olha só que notícia trágica, que ela havia se acidentado. Então, ela demorou para voltar para casa e aí a família foi atrás e acabou sabendo que ela estava já no pronto-socorro. E agora há pouco, vem a notícia que, cerca de uma hora atrás, vem a notícia que ela acabou não resistindo aos ferimentos. A família, inclusive, foi até o hospital para reconhecer essa idosa que estava sem documento e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Um detalhe que chama a atenção, Rafael, é que ela não utilizou a faixa de pedestres para atravessar. E ali, na versão do motorista, ele acabou não vendo a idosa porque tem várias árvores, tem várias placas, tem um poço de combustível ao lado e ela acabou passando ali pela sombra. E aí, até que tentou correr quando viu o carro, mas aí já era tarde demais. Ela tentou até apressar o passo, mas aí foi tarde demais, a batida foi certeira. Ela foi lançada, tem aquela questão da física, né, Rafa, que o corpo fica mais pesado e acaba sendo arremessado mais longe. E aí, infelizmente, todo o trabalho para resgatar a dona Joana não foi necessário, não foi suficiente para salvar a vida dela. E a gente está aqui muito triste com toda essa situação, ainda mais com essas imagens muito fortes. A gente parou ali o exato momento dessa batida, onde que ela é arremessada, porque realmente é uma imagem muito, muito forte, mas que mostra a distância que ela é arremessada. Cerca de cinco metros ali, olhando o local, a cena desse acidente, viu, Rafael? É muito triste, muito, muito triste. Fica o nosso sentimento aos familiares, aos amigos dessa senhora, da dona Joana. Muito, muito triste. Agora, perceba, a imagem, a imagem, que deixa muito clara uma coisa, para você entender, você pedece, preste atenção. O local onde ela fazia a travessia, o local onde ela fazia a travessia, é muito difícil para o motorista ter uma boa visualização, porque ele está fazendo uma conversão, ele está acessando essa via. Quando ele faz o acesso à via, lembra, se tem árvores, tem veículos que estão parados do outro lado da rua, tem um posto de combustível do outro lado, tudo isso prejudica a visibilidade do motorista exatamente naquele ponto. Mas perceba que a poucos metros, olha, mas a pouquíssimos metros, existe a faixa de pedestre. A faixa de pedestre lá, ali sim você tem total visibilidade de quem for passar por ali. Perceba, a faixa de pedestre está lá, bem lá na esquina, um pouco mais adiante. E ali você conseguiria fazer a travessia e com certeza quem está de carro iria perceber, iria ver. Então, por favor, pedestre também, tome o máximo de cuidado na hora de atravessar, viu? Tome o máximo de cuidado, tá? Difícil, né, gente? Difícil, né, gente? Obrigado.